Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Camila Bezerra, CEO da Imobiliária Casa Noble. E eu sou a Ana Lúcia, diretora comercial da Casa Noble. E hoje nós estamos aqui para apresentar mais um imóvel para vocês, só que dessa vez um imóvel exclusivo, né Ana? Um imóvel exclusivo significa que a Casa Noble tem a gestão exclusiva desse imóvel, então você encontra 100% aqui com a gente. Se você quiser saber mais desse imóvel, fala com a gente. Esse imóvel fica no Vila de Macedônia, ele é muito bem localizado, é um condomínio muito bem localizado, aqui no quilômetro 25 da Raposo Tavares, com fácil acesso a Raposo, inclusive, acho que uns 800 metros da Raposo, mais ou menos. É realmente muito perto da Raposo. Além disso, temos aqui pertíssimo também desse condomínio o Semucã, que é um parque de muita natureza, um parque que a gente tem aqui na nossa região, que é muito gostoso, para fazer uma corrida, para fazer um piquenique, um parque maravilhoso. Também tem aqui próximo, né, o Sese, um centro comercial, um prédio com diversos comércios, sem contar que está muito próximo também do Shopping Granja Viana. Então, a localização perfeita, privilegiada. E com tudo aquilo que a gente mais gosta, que é o quê? Natureza, né, gente? Cercado por muita natureza. Falei para vocês do condomínio e de tudo que dispõe aqui. Agora, Ana, conta para eles da casa. A casa, gente, é maravilhosa. É uma casa térrea, totalmente térrea mesmo. Nós temos aqui um terreno de quase 1.050 metros quadrados. Temos também uma área construída de 427 metros. É uma super casa, né? São cinco dormitórios, sendo quatro suítes. Nós temos uma sala ampla, iluminada. Temos uma área de lazer completa. Deliciosa. Piscina aquecida, churrasqueira. Temos até uma academia nessa casa. Então, assim, gente, a casa é sensacional. E você está curioso, né? Então, vamos lá ver? Tchau, tchau. Gente, começamos aqui pela garagem. Já começa por essa árvore aqui linda, né? Uma primavera muito florida, lindíssima. Elegante, né? Já dá um charme nessa casa. Dá um charme na entrada da casa, né? Então, aqui nós temos uma garagem para três carros cobertos. E mais aqui a entrada também. Dá para colocar mais uns dois, três carros aqui nessa entrada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Vamos começar pelos quartos. Isso, uma área totalmente íntima. Aqui nós temos o primeiro quarto, tá? É uma suíte com uma saída aqui para o jardim. Muito legal. Todos os quartos têm saída para o jardim. Muito legal essa casa. Aqui tem a segunda suíte. Então, com vista também para o jardim. Ah, esse é o toque especial. Como a Ana falou, né? Acho que o contato com a natureza é muito bom. E aqui também, mais um banheiro. Aqui nós temos o terceiro dormitório. Ele não é uma suíte, tá? Mas ele está sendo utilizado para jogar videogame. Você pode fazer um escritório, um ateliê. O que você achar bom de fazer aqui nesse quarto. Mais uma suíte. Então, aqui nós também temos um fundo aqui para a natureza. A gente já falou, né? A casa está abraçada por natureza. Então, estamos na terceira suíte. E agora eu vou mostrar para vocês a suíte do casal, né? Nós temos aqui um closet. Um quarto bem amplo. Aqui ela dividiu, né? Com esse painel aqui de TV. Muito legal. Que aqui, né? Eu acho que a pessoa também pode dar o toque de personalidade. Se quiser deixar tudo aberto. Se quiser passar aqui um fechamento. Então, acho que esse quarto dá muitas possibilidades. Tem um espaço muito legal. Ele é amplo para você fazer as modificações de acordo com a sua necessidade, né? Aqui nós temos o banheiro do casal. Um banheiro amplo também. Com duas pias. Uma ducha completa aqui. Muito legal. Sim. E agora vamos conhecer a área de lazer, né? Como a gente falou, é uma casa totalmente terra. Então, é tudo muito integrado, né? Aqui tem um lavabo. Também muito bem decorado. Bom, agora estamos no ambiente social da casa. Ao lado de vocês, vocês encontram aí dois jardins, né? Que tem essas janelas que abrem, conectam com a natureza, com a iluminação, com a ventilação da casa. Então, é muito legal, né? E aqui essa sala, né? Que temos tanto a sala de estar, com lareira, e a sala de jantar, né? Conectada aqui à cozinha também. Aqui ao lado, a gente tem o escritório. O Fê mostra para eles aqui o escritório. Com biblioteca, né? Um escritório com biblioteca. Achei super legal também. O mobiliário que eles colocaram aí. Temos uma porta de acesso aqui para a cozinha. Vou apresentar para vocês. Uma cozinha toda planejada. Bem espaçosa também. Até com uma mesa para fazer uma refeição rápida. Aqui. E aqui a sala de TV que eles fizeram. Tudo se conecta, né, gente? Eu acho que a casa é muito conectada. Então, sala de jantar, a sala de estar com lareira, a sala de TV e a cozinha, né? Está tudo muito conectado. Que também conectam todos esses ambientes internos, sociais, super gostosos, né? A casa, ela dá uma sensação, assim, de acolhimento. Exato. E muito bem distribuída, né? Ela tem uma distribuição muito boa. E agora vamos mostrar para vocês aquilo que todo mundo ama, né? Gosta, que é essa área de lazer. A melhor parte da casa, né? Exatamente. Então, aqui nós temos a churrasqueira, né? Com todos os armários. Uma ilha central aqui. Aqui tem um outro espaço, né? Que é um espaço bem acolhedor também. Com TV, para o pessoal descansar, relaxar, né? Exato. Muitos jogos aqui, tabuleiros. Perguntei se os jogos de tabuleiro ficam, tá? Porque eu adoro jogos de tabuleiro. Realmente é um espaço muito propício para isso, né? Exato. É um espaço bem gostoso, assim. Dá para curtir bastante com a família, com os amigos, né? Exato, exatamente. E, gente, olha essa parte aqui do fundo, onde fica a piscina, uma piscina aquecida. Você vai utilizar muito no verão, no inverno. É uma área que dá para curtir muito. Bastante paisagismo em torno, né? Dessa área de lazer. O legal dessa casa também é que os terrenos ao lado, né? As casas, elas estão mais afastadas. Então, dá uma sensação, assim, de uma privacidade aqui nessa casa, né? Porque você não tem, assim, não consegue ver os vizinhos daqui dessa área, né? Exato. Então, realmente é muito gostoso isso. Essa privacidade que esse imóvel traz. E ali no cantinho, Fê, que ainda não está pronto, mas nós temos um espaço para academia, tá? Exato. Então, fazer exercício ali, dar um tibum aqui nessa piscina. É muito legal todo esse ambiente integrado aqui na parte de trás do imóvel. E é um espaço para academia com banheiro, com chuveiro. Isso. Né? Então, se eventual... Acho que a casa, cada um pode dar o seu toque, né? Pode ser tanto um espaço de academia, como pode ser mais uma suíte. Exato. Quem quiser ampliar e ter mais possibilidades, pode ser mais uma suíte. Ali ao lado também tem um depósito. Esse corredor de acesso lateral dá o canil, né? Exato. Então, tem ali espaço para dois animais. E acho que a gente mostrou bastante aí, né? De tudo que essa casa oferece. E o diferencial, né, gente? Gente, é a casa térrea. A procura é muito grande na região por casa térrea. E esse imóvel, ele é assim, totalmente térreo. Você não tem degrau, não tem mezanino, nada. Completamente tudo térreo. É, e eu acho que a casa passa exatamente isso que eu falei. Logo quando a gente entra, essa sensação de acolhimento, paz por todo o contato com a natureza que ela oferece. Então, realmente é uma casa muito gostosa. Exatamente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse imóvel. Então, se vocês tiverem interesse, conversa com a gente que vai ser um prazer mostrar esse imóvel para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos, né? Curte esse vídeo para a gente saber que você está gostando, que está legal. Compartilha com os amigos. Perfeito. E deixa o seu comentário. O que você achou dessa casa? O que você mais gostou? Conta para a gente, que a gente vai adorar saber. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até! Até! E aí 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 E aí